Olá pessoal, como estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal sobre quase tudo. Quase tudo mesmo, de tudo um pouco. Se você não quiser assistir ao vídeo, com imagens, poderá apenas ouvir o áudio, como se fosse um podcast. Então, vamos pra vinheta! Opa pessoal! Gostaria de avisar a todos vocês, que chegamos na marca de 2 inscritos no nosso canal sobre quase tudo. Isso é um recorde e todos da nossa equipe agradecem a todos vocês. O que vocês estão achando dos vídeos que estão sendo exibidos? Acham que precisa mudar? Talvez acrescentar algo. Querem vídeos de 2 minutos ou mais? 10 minutos? Acham cansativos? Querem assuntos mais atuais ou podemos continuar falando de assuntos aleatórios? Comentem sobre isso, vai ajudar bastante. Pessoal, gostaram dessas informações? Sei que pode ter sido um pouco cansativo, mas vou regulando de acordo com os comentários. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui no canal sobre quase tudo. Se inscreva, dê o like e compartilhe. Com a sua ajuda, vamos melhorar, cada vez mais a maneira de passar conteúdos aleatórios mas que fazem parte da nossa história. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí